olá pessoal boa tarde sou o professor joaquim aqui de piracuruca no piauí estamos aqui para a terceira etapa do torneio gatilho de ouro nós vamos apresentar aqui aquilo que vamos usar né uma cometa quatro e meio chumbinho que a gente vai usar é o rifle start é esse aqui é o meu ponto fixo estou atirando aqui bem ao lado um pouco abaixo aqui da do ar condicionado como também dessa parte aqui do varal vou atirar aqui por trás dessa base de ferro tá e aqui é o zero da trena e nós vamos aferir ela agora tá com essa essa pedra aqui a outra lá no final porque senão o vento às vezes bate e leva né mas vamos então vamos lá o zero da trena você vai colocar novamente aqui tá zero da trena aí aqui um metro dois três quatro cinco seis oito e nove e o dez você vê como não tava entrando agora pêndulo que é essa serrinha tá bem aí no dez mesmo tá então vamos subir aqui o sensor de movimento e vamos lá tá aqui o alvo por inteiro e vamos as referências joaquim fome com três é o dia o horário quatro e meio terceira etapa todas as obreias estão estão intactas muito bem tentando aqui girar mas vai ficar assim mesmo pronto então então aí aí Estão com sujeira aí, ó. Agora ela sai lá, fica de volta. 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 Obreia 2, Obreia 3, Obreia 4, olha aí como feriu a linha, ó, tá? Obreia 4, Obreia 5, Obreia 6, Obreia 7, Obreia 8, Obreia 9 e Obreia 10. Talvez a dúvida aqui seja só nessa bem aqui, na 4, mas aí pode observar, ó, tirando lá dessa proteção de trás, que é uma coisa que eu vou tirar total, colocar um lá mais atrás para não ficar balançando o alvo, aí ó, ok, deu o alvo por inteiro novamente, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.